Olá, meu nome é Darnay Cristina, bem-vindo ao canal da Pibane. A Pibane é a Primeira Igreja Batista Nacional de Patinga. E nós vamos agora fazer uma entrevista com a missionária Glau Simar. Olá, eu sou missionária da Primeira Igreja Batista. É uma alegria poder estar aqui para compartilhar aquilo que Deus tem feito no meu coração e quer fazer na tua vida também. Glau Simar, nós temos algumas perguntas relacionadas a missões. Claro, como missionária, eu queria perguntar para você, Glau Simar, como que foi esse chamado que você ouviu para ser missionária, para ir para outro país, para servir o Senhor em outro país, para poder evangelizar? Desde pequena, desde a minha conversão, Deus tem preparado para isso. Eu me converti aos sete anos de idade, eu nasci no lar cristão, e a minha mãe me ensinou a dar os primeiros passos da fé cristã. E quando a idade de 14 anos, mais ou menos, eu senti esse chamado, Deus falou fortemente no meu coração a respeito de missões. Quando eu li um livro a respeito disso, e foi muito forte naquela época, mas 14 anos, quem vai com 14 anos para o campo missionário? Meus pais não iam deixar, eu tinha sonhos de fazer uma universidade, de estar trabalhando, ter uma profissão. Então, eu falei, não, é impossível. Mas, com o decorrer do tempo, o Senhor foi falando fortemente no meu coração. Então, eu entrei numa escola missionária, num curso teológico, eu vi que eu precisava me preparar um pouco mais a respeito disso. Então, entrando nessa escola, eu conheci um grupo de pessoas que oravam com missões e contribuíam com missões. E eu falei, eu quero isso para mim. Eles nem me convidaram, mas eu falei, eu posso ir nessa reunião e saber mais sobre missões. E foi aí que o chamado foi crescendo. Deus foi falando mais profundo no meu coração. Eu fui me envolvendo mais na igreja a respeito, a ir e falar de Jesus, a envolver na igreja, de levar o Evangelho dentro da própria cidade. Então, foi uma série de acontecimentos que foi firmando no meu coração a respeito do chamado missionário, de ir a outro campo, de ir a falar de Jesus a outras nações, a outros povos. Então, eu estou no início assim. Qual foi o primeiro país onde você teve essa primeira experiência com cultura, uma cultura diferente? Eu queria saber, Glóxima, depois que você falar desse país, como que é essa questão da cultura, você chegar num país e implanta? Você implanta uma cultura, você é brasileira, você leva a cultura brasileira junto com o Evangelho? Como que é a relação dessa cultura quando você está no país? Primeiro, o primeiro país que eu participei, que eu fui, eu fui para um treinamento. Eu vi a necessidade de fazer um treinamento antes de chegar no meu país. Aí responde também um pouquinho a segunda pergunta. Eu fui, o meu primeiro treinamento foi em São Paulo e lá, conhecendo um pouco mais sobre missões, aprofundando, para não ter um choque cultural a outro país. Eu tenho um chamado para um país da África e para isso eu fui me preparar para um outro país da América Latina. Então, meu primeiro país foi o Equador. Eu passei dois anos e meio no Equador, plantando igreja, plantando igreja, trabalhos sociais, levando o Evangelho às crianças de rua. Então, uma série de evangelismo aí neste país. E por que responde a segunda pergunta? Porque você não vai para um país, você não vai para mudar a cultura de um país. Ninguém pode mudar a cultura de um país. Você pode sim, é o seu dever levar aquilo que o Senhor nos falou. E por todo mundo, e pregar o Evangelho, falar de Jesus. E esse treinamento nos faz chegar no país, não ter um choque cultural, não ver que... Você vê que não pode mudar uma cultura de um país. Cada país tem a sua cultura, cada país tem a sua particularidade. Então, você tem que adaptar. Claro que você vai no seu coração com a cultura... Para mim, são três culturas. Você leva a cultura bíblica, a cultura... A sua cultura, a sua cultura familiar também. E você chega no país e debate com a cultura do país. Então, você não muda, você leva o Evangelho. Claro que o Evangelho transforma as pessoas. Ok, Glossimar. Nós falamos também em missões. E você, como eu, quando a gente fala de missões, a gente tem a impressão de que missão é ir para outro país, é ir para a África. Missões é ir para a Europa. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da missão urbana hoje no Brasil. Como que anda essa questão da missão urbana no Brasil? Se há investimento, se não há. Ou se as pessoas como eu, às vezes confundem essa questão de missionário é aquele que vai para a África. Muitos confundem, Darda, a questão do missionário. Para mim, a primeira definição de missionário, de missões, é obediência. Então, se você é obediente a Deus, se o Senhor te amou, todos nós somos chamados. Se você é obediente, o índio é para mim, é para você, é para todos nós. Se você obedece a Deus, então você vai fazer missão aonde você está. No Brasil, na Europa, na África, na Ásia, é obediência. Você deve cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou. Obedecer e levar a palavra de Deus. E a missão urbana, eu faço missão urbana na África, nem nós devemos fazer missão urbana dentro do nosso país também. Quantas pessoas ao nosso redor estão aí, clavando, chorando, vendo, nós temos essa necessidade, o que nós temos feito a respeito disso. Então, devemos ir à igreja, tem se despertado. Eu creio que sim, que a igreja brasileira, ela tem se despertado para levar o Evangelho não só lá na África, mas também aqui dentro do nosso país. E precisa, o nosso país precisa de Jesus. O nosso vizinho precisa de Jesus, precisa conhecer Jesus. Então, é simultâneo. Tanto lá, como a igreja tem que despertar para isso. Tanto lá, como aqui nós devemos fazer missão. Precisa de Jesus. Então, Dolcimar, eu queria saber de você agora, a sua posição com relação à missão, juntamente com a ação social. Hoje nós vivemos em um país, o Brasil, que necessita de ação social. E a Pibani é uma igreja que se envolve com a ação social. Então, às vezes, nós desvinculamos o social do missionário. Mas eu acredito que isso deve caminhar junto. Mas eu queria que você falasse para nós, qual que é essa posição, se essa posição existe, se há separação ou não. Então, bem, Darlene, não há separação. Missão, missão integral, que nós chamamos que é a missão social, ela está junto da missão, da missão da igreja, de levar aos desamparados. Eles precisam também. Então, a missão social, a missão integral, a missão de ter um projeto social dentro da igreja, é missão. É missão da igreja. É missão de cada um de nós. Um exemplo, no campo missionário, na África, onde eu estou trabalhando, é impossível. poderia até ser, por causa da, possível, por causa da misericórdia de Deus, mas entrar num país fechado, 100% muçulmano, sem que seja através de um social, de um projeto social, de alcançar as pessoas através de um projeto social, de uma organização, de uma escola, de um... aula de futebol. Então, são trabalhos, com dentista, farmácia, médica. Então, é impossível você levar nesses países, e eu acredito dentro do país também, quantas vidas nós temos alcançado, que estão aí, à beira das calçadas, e nós temos alcançado através do social. Então, o social e a missão estão juntos. Caminham juntos. Não tem como separar muitas vidas. Quero agradecer, então, a oportunidade de ter escutado a nossa querida missionária Glossimar. Glossimar, que Deus abençoe você, onde quer que você esteja, e que, em nome de Jesus, você alcance vidas para a unidade do Senhor Jesus. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti